Primeiro, você tem que começar acertando, independente do que você queira fazer, dos passos que você sabe fazer, que você deseja fazer, comece acertando. Como assim, Helton? Vou dar algum exemplo aqui pra você. Já aconteceu contigo de estar numa festa, num bairro, numa moça de família ali, tocar aquela musiquinha, você já puxar a pessoa, já querer fazer um passeio e já começar errando? Já aconteceu isso com você? Comenta aqui rapidinho, vamos ver quem tá comigo. Já aconteceu isso com você? Ou você já viu alguém acontecer isso com alguma outra pessoa? Comenta aqui, quero saber quem tá comigo. Pra gente dar continuidade. Já aconteceu, você tá num lugar, ou você já aconteceu com você, ou com um amigo, ou com algum conhecido, puxou a pessoa aqui, já no primeiro passeio já começou pisando no pé do outro, já começou enroscando ali, já começou... Né, tô aqui no Margarida, ó. Quero já dar um giro nela, um giro diferente, ó. Já quero fazer um negócio diferente, ó. Ih, já travou o braço. Ih, cara. Já pisei no pé dela aqui, cara. Já comecei errando. Já aconteceu isso? A Jussara aqui, ó, falou que muito. E acontece pra caramba. E qual é o problema se isso acontecer no começo? Vamos supor, né? Beleza. Vou dar um contexto aqui. Vamos supor que você tá numa festinha de aniversário aí. Seu aniversário? Seu aniversário, tá? Beleza. Seu aniversário, tá uma festinha meio coisinha. Só os amigos mesmo, só os mais chegados, né? Família ali e tal. Uma pessoa te convida pra dançar, né? Ou você convida outra pessoa pra dançar. Beleza, acabou de chegar pra dançar. A galera vai começar a olhar em volta, certo? Porque você até... Você é aniversário antes, você conhece todo mundo ali. Primeiro passo, já erra. Já pisa no pé da outra pessoa. O que acontece? Como é que sua mente fica? Fala, ih, caramba. Já comecei errando. Aí você já começa a querer olhar pro povo que tá em volta, assim. Aí você já fica procurando uma risadinha. Se você escuta uma risadinha, às vezes nem é pra você. Mas você acha que... Você já acha que é pra você. Fala, ih, tá dando risada de mim. Sua confiança que tava aqui já vai lá pra baixo. Então, por isso que é o primeiro contexto aqui. Eu tô falando pra você. Olha o Marmão chegando aqui na live aqui. Salve meu brother Henrique Ferrer, que também é professor de dança. Tá topzera no forró, hein? O bichão tá dominando o forró. Tem mais chegando aqui o Felipe, a Sandra. Sejam bem-vindos, meu povo. Então, ó. Como eu tava falando. Quando a sua confiança... Vamos dizer que a sua confiança tá aqui. Se você já começa errando, pisando no pé de alguém, já errando o passinho, sua confiança já vai aqui pra baixo. E aí é que tá. É muito questão também emocional. É muito questão também psicológico. Isso entra muito em jogo na hora que você tá dançando, viu? Se você já começa com a emoção aqui embaixo, o que acontece? Você já não vai querer arriscar um passo diferente. Você já vai ficar meio retraído, retraída. Então, como que a gente pode começar já acertando? O que você pode fazer? Eu costumo falar pros meus alunos que eu gosto de utilizar muito, principalmente se eu nunca dancei com outra pessoa, eu gosto de utilizar muito uma coisa que eu chamo de base universal ou balanço. O que que é o balanço? Margarida, vai um pouquinho pra lá, Margarida. Só pra eu poder mostrar pra galera aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver meu pé. A Miss Lenny também chegando. Seja bem-vinda. Ó, dá pra ver meu pé aí? Acho que dá, né? Dá. Ó, base universal. O que que é a base universal? É simplesmente fazer isso aqui, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Olha só que legal. Fecha, abre. Vamos supor que a música tá rápida. A música é rápida? Então acelera. Abre, fecha, abre, fecha. A música é lenta? Então segura. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Olha só. Dessa maneira, fica muito mais fácil de no começo da música, você já puxar sua parceira. Beleza, ó. Já puxei a parceira, nunca dancei com ela. Faça o abre e fecha, a gente já começa acertando. Porque, ó, ela vem pra cá comigo, eu vou pra lá. Ela vem pra cá, eu vou pra lá. Pronto, a gente já começou acertando. Né, então a galera que tá na sua volta ali, assistindo, por exemplo, vai ver que você já começou acertando. E a sua confiança, ela começa a subir aos pouquinhos. Então, dessa maneira, beleza. Tô acertando aqui, ó, aí com o passar do tempo, conforme você vai se sentindo mais à vontade, você vai criando essa confiança e vai podendo arriscar aos poucos. E o que mais é importante aqui? Quando a gente vai nesse balanço, automaticamente, lembra que cada um tem uma velocidade? É normal. Cada pessoa é diferente da outra. Então, tem pessoa que é mais acelerada, tem pessoa que é mais tranquila. Então, se a gente nem mal puxar a pessoa, a gente já começa a dançar, vai dar um atrito. A gente não vai se entrosar. Então, esse balanço pra lá e pra cá, dá tempo de a gente fazer isso aqui, ó. O nível de energia se equivaler. Então, enquanto a gente faz o balanço pra lá e pra cá, a gente vai, ó, se encaixando no nível de energia e entrosa. E outra coisa, dá tempo também da gente analisar a música, né? Às vezes eu nem conheço a música, ou, sei lá, faz tempo que eu não ouço, né? Então, puxa a pessoa, começa a ouvir a música, ó, sentir a velocidade. Será que ela é lenta? Será que ela é rápida? E a outra pessoa, pô, eu não conheço ela. Será que ela é uma pessoa acelerada? Mas calma que eu, mais acelerada que eu. Beleza, a gente começa a se entrosar, começa a se encaixar. E aí, beleza, depois de um tempinho, pô, já fica muito mais fácil de acertar os passos. Por quê? Esse comecinho que a gente fez aqui, já deu aquele entrosamento, meu. Você já sabe mais ou menos o caminho que você pode percorrer. Essa primeira dica aqui é topzera.